Oi, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um Missão Pode Delas. Antes que você se esqueça, já aproveita, vai, curte, comenta, compartilha com quem gosta de jogar. Pra me ajudar a desvendar a missão de hoje, eu tenho aqui investigadores mais que especiais. Hoje aqui comigo, o iVicente e o iLázaro, influenciadores digitais. Willow e Watson, influenciadores e comediantes. E o problema é delas. Ai, a mentira é sua. O quê? Esse é gêmeo. Esse é gêmeo. Gêmeo que é gêmeo, já botou pra medir, já gabaneou. Você é louco? Eu não sou gêmeo, eu deixo aqui. É culpa dela. É culpa sua. É culpa e culpa é minha. E a nossa missão de hoje é descobrir quem tem um irmão gêmeo. Eles. Por isso que a gente, ó, a gente, gente, olha o tema. Quem tem um irmão gêmeo, temos aqui, eles têm total propriedade. Eu tô aqui assim, ó, de boa, hoje a gente vai ganhar. Vamos começar. Primeira etapa, aqui os nossos participantes. E sem nenhuma pergunta, eles vão se apresentar rapidamente, a gente já vai ter que eliminar. Vamos ver se a gente vai saber, vou chamar, tá? Que entrem os nossos gêmeos. Beijo, Jesus. É gêmea. É gêmea. Pô, aí, rapaz, que as duas é gêmeas? Olha, eu só tenho um e quatro belas mulheres. Pode começar. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Letícia Luquezzi, eu tenho 25 anos, eu sou jornalista. Eu tenho um irmão gêmeo e o nome dele é Lucas. Mas nós não somos idênticos. É bivitelino. Isso. Eu ia perguntar qual sou o teu irmão dela. Oi, gente, boa tarde, meu nome é Tainá, eu tenho 27 anos, minha irmã se chama Mayara, nós somos gêmeas bivitelinas, mas todo mundo acha que somos idênticas, porque somos muito parecidas mesmo. Se a gente errar, gente, a gente vai acertar, tá? A gente, vamos, vamos ver. Eu não teria tanta certeza. Tem mulher que não depende de homem, né? E o problema é delas. Eu sou a Ana Carolina, mais conhecida como Carol, tenho 20 anos, não sou de São Paulo, sou de Minas, faço jornalismo. A minha irmã, ela não mora comigo, ela mora em Juiz de Fora. E somos bivitelinas. Ai, gente, só que nóis! Qual que é o nome da sua irmã? Maria Clara. Como que a mãe escolhe Carol e Maria Clara? Ana Carolina e Maria. Pô, tá tudo a ver. Você? Oi, gente, eu sou a Giovana, tenho 20 anos, minha irmã se chama Amanda, ela faz enfermagem e eu faço cinema. Oi, opa. Todo mundo faz faculdade, você vê, né? Os únicos gêmeos que não fez. É nóis. Eu sou o Thiago, eu sou psicólogo e ator em formação, não sou nenhum dos dois ainda. Meu irmão se chama Rafael, somos bivitelinos. E confundiam bastante a gente quando a gente era criança, mas não somos idênticos. Ah, eu tô uma coisa, eu tô triste com essa produção aqui. É pra descobrir quem tem irmão gêmeo, é tudo bivitelino. Tem um univitelino aqui, tá, produção? Eu tenho uma pergunta bônus e eu posso usar a hora que eu quiser e bem entender. Será que a gente usa? Quero! Não, eu acho que esse é o momento mais importante pra usar essa pergunta. Pra usar? Mas aí a gente tem que vir com algo certeiro, pra já pegar já na... Já começamos bem, os gêmeos entendem tudo. Vamos usar a pergunta bônus com uma certeira. Tem uma pergunta que se a gente fizer, a gente quer usar a pergunta bônus. Qual que é aquela? A pergunta era minha, eu acho que... Vamos usar? Vamos usar. A pergunta é, qual foi a pergunta mais idiota que vocês receberam por ser gêmeos? Quer escolher quem começa? A Carol, a Carol. A Carol. Nós somos irmãos, que isso, cara? Como assim, nós somos irmãos? Nós somos gêmeos. A pergunta mais idiota que eu já recebi por ser gêmeo é se quando um apanha, o outro sente. Eu acho que a pergunta que mais fazem pra gente é se a gente já trocou de sala, só que a gente não é idêntica. Tá bom. Tá bom. Eu acho que a mais surreal, e todos os gêmeos devem ter essa pergunta também, é Ah, e quando um se machuca, você também sente. Isso é uma completa mentira, né? Ela fez a tarefa de casa. Tá, mas você viu que ela falou em terceira pessoa uma hora ali, né? Ah, que todos os gêmeos devem. Como assim? Todos nós. Todos recebem essa pergunta. Todas. Tá certo, calma. Porque todo mundo acha que a pessoa se machuca automaticamente e você também se machuca. Não existe isso. Calma, é a gêmea aí, tá nervosa. Gente, isso é o único nome que eu anotei, pronto. Não tem essa conexão física. Aí é mentira sua. Se um cai, o outro cê. Quando a gente briga lá em casa, é eu batendo na minha cara. Você pode responder. Eu acho que a mais idiota, na minha opinião, é tipo, ah, vocês trocam de namorado? Vocês ficam com a mesma pessoa? Tipo, eu quero uma individualidade. Isso é idiota, isso é idiota. Até parece que eu quero ficar trocando de namorado. Mas também acontece. Meu pai é! O quê? Tem gente que não é gêmea e troca? Você? Acho que a pergunta mais idiota é se a gente consegue ler pensamento uma da outra. Já fizeram essa pergunta. Tipo, a gente tem uma conexão bem forte, mas eu não consigo saber exatamente o que ela tá pensando. Gente, eu gostei da Giovanna. Cara, eu acho que eu não gostei da Giovanna. Mano, nunca fizeram essa pergunta pra mim em 22 anos. Mas é uma pergunta idiota que eu faria. Tipo, assim, eu gostei, mas tudo bem, vai. Eu acho que ela me passou verdade. Nesse começo, assim, eu acho que ela falou com propriedade. Se o pau é o mesmo tamanho. Esse é gêmeo. É gêmeo. Gente, e você responde o quê? Responde o quê? Eu costumo evitar a pergunta. Tudo bem, desculpa, desculpa. Gente, que é absurdo, não pode dizer se... Mas eu sei que é. Eu acho que deve ser. Ah, deve ser. Então ele não tem gêmeo, senão ele saberia. Nunca tomaram banho junto. Gêmeo que é gêmeo já botou pra medir, já gabaritou. É, louco? Eu não sou gêmeo, eu deixo aqui. Não, você que é gêmeo que tá me assistindo, você nunca teve a curiosidade de comparar? Eu já tive a curiosidade pra ver se é igual, pra ver se tudo é gêmeo mesmo. Vai que não é, né? Eu não medi. Se vocês medem, tudo bem. Cada um com a sua régua, né? Cada um com o seu irmão. Cada um com a sua régua, né, paizão? Quando eu medi a última vez, era do mesmo tamanho. Se Deus foi bondoso com o outro, aí eu já não sei. Eu eliminaria o Thiago. Por mais que ele não tenha medido... Não sei, deve ser. Tipo, deve ser. Distancia muito se você tem um irmão. É, no máximo ele fala assim, não, acho que é. Porque ele conviveu junto. Ele tá junto, ele sabe o tamanho. Eu não é. Você tem um ponto, você tem um ponto. Cara, se for o Thiago... Se for o Thiago, é culpa dela. É culpa sua. É culpa é culpa minha. Não, se for o Thiago, nós temos o gêmeo dele aqui agora e eles medem na nossa frente. Deus é maior. Não precisa. Não precisa. Olha a Carol se safando, cara. Calma, mas vocês falem a ver... Você quer a Carol? Eu quero. Deixa a sua opinião, porque depois ela vai ser muito valiosa. Carol. Eu também votaria na Carol. Carol. Eu quero eliminar a Carol, porque eu não sinto verdade nela e isso vai embora, Carol. Eu ia no Thiago. O irmão que não sabe o tamanho do membro do irmão gêmeo, que é isso. Não é irmão. Não é irmão. Eu ia eliminar a Letícia. Thiago. Então temos dois na Carol e dois no Thiago. Quem você escolhe, Carol ou Thiago? A Carol. Vamos eliminar a Carol. De gêmeos a gente conhece. Pode confiar que a gente vai ganhar esse jogo, mano. Eliminamos a Carol, porque pra mim ela não é gêmea. Não tem nem a energia de gêmea. Carol. Vocês vão se arrepender, galera. Não fala isso, Carol. Vamos descobrir depois. Pode ir por ali. Eu sinto que não é ela, mas se for ela, a gente vai fazer papel de trouxa. O que eu já faço na minha vida, então tá tudo certo. Gente, você pode falar um negócio? Não é. Eu não sei, mas a Carol quer. Sabe por que tu não acha que é a Carol? Porque ela falou um nome muito igual delas. Tem a Ana, Carolina e a Ana. Maria Clara. Igual a Carolina. Não tem nada a ver. Não. Vamos pra segunda etapa. Agora são quatro e a gente tem direito a uma pergunta pra todos responderem a nossa pergunta. Cada um faz uma pergunta. Combinado? Combinado. Podem entrar nossos gêmeos. Ou gêmeas. A Carol já ficou lá com o caralho. A Carol já era. Eu faço um pequeno. Pode começar. Pro Thiago. Tem algum documento que vem com o nome do seu irmão? Além da certidão de nascimento? Cara, ele fez um curso esse... Além da certidão de nascimento vem o nome do gêmeo. Calma aí, não vamos dar a resposta não, porque eles os outros tem que responder a mesma coisa. Perdi a pergunta. A gente já falou que sim e que não. E aí ele já sabia e as outras pessoas também já sabiam. E aí então a gente perdeu a pergunta, porque o gêmeo que for o verdadeiro vai saber responder também. Eu vou fazer uma. Eu queria saber qual foi a vez que mais chegaram perto de confundir você e seu irmão. Estou perguntando isso porque eu já quase fui beijado pela namorada dele, pela noiva dele, porque eu troquei de lugar com ele. Entendeu? Então eu troquei de lugar. Tava com a mesma roupa, ela veio beijando assim, deu tempo de eu gritar e ela desviou, foi fazendo drift com a cara assim e desviou. Ainda bem, graças a Deus, mas chegou perto. Então, às vezes acontece. Quando a gente era criança, porque como nós somos menino e menina, agora que a gente tá mais velho, nós somos um pouquinho mais diferentes fisicamente. Mas quando a gente era criança, nós tínhamos traços parecidos. Não usávamos as mesmas roupas, mas a minha mãe sempre tentava postar nas cores ou estampa, listra. É, porque a Letícia e o Lucas hoje em dia não vão confundir. Não vão! Pra mim, tipo, nós somos bivitelinas, mas somos muito parecidas. Então, uma vez eu fui viajar, na viagem de colegial, assim, e eu tava ficando com um menino e minha irmã tava logo perto de mim, assim, então era a segunda vez que ele me via e ele chegou nela achando que era eu. Então, tipo, ele realmente confundiu bem, né? Ah, já aconteceu comigo também. Um menino já chegou pra abraçar eu, ele queria eu, né? Pra abraçar o Enter, o Enter, o Enter! Acho que a vez que mais chegaram pra te confundir foi uma vez que eu fui sair pra almoçar com a minha irmã, e aí a gente tava no restaurante sentada, minha irmã levantou pra ir no banheiro e logo depois ela ia voltar pro trabalho dela. E aí passou uma amiga dela e ela sentou e querendo levar a minha bolsa embora, falando assim, amiga, pode deixar que eu subo com a sua bolsa pro prédio. E aí eu fiquei, mas quem é você? Aí até a minha irmã voltar e entender que eu era irmã, foi bem engraçado. Achei que eu tava sendo assaltada. Se você ficar a mão pra cima, quem é você? Aí eu tipo, moça, solta a minha bolsa, por favor, eu não vou pra lugar nenhum com você. Cara, eu achei uma história muito específica, né? Não é uma história genérica. Ou ela dormiu pensando nessa história. Pra mim tá a cara do chato GPT. Quer ver que ela vai encasquetar com a minha história, cara? Vai, Thiago! Vai, Thiago! A gente era muito confundido com que a gente era criança. Hoje em dia não mais, por quê? Porque eu comecei a usar óculos. Eu tenho um brau e meio de miopia. Ele zero. Zero, cara. Ele veio perfeito. Ele é o lado bom da família. É, um ter miopia e o outro não é tipo um ter nascido e o outro não, né? Porque nasceu junto tem que ter tudo junto, fi. Então nunca chegaram perto de confundir? Mano, não é que nunca chegaram perto. Quando a gente era moleque, confundir o tempo inteiro, a gente começou a mudar o corte de cabelo. Comecei a usar óculos, pá! Eu acho que uma história legal de que confundem a gente é uma prova de matemática que eu fiz pra ele. A gente era da mesma sala, só que era A e B. Aí eu só fui na B, tá ligado? Você é foda! Você vê que ele te convençou? Ah não, que só confundiu a gente quando eu era pequeno, mas depois ele foi fazer uma prova. É, eu já sabia desde o começo! Tá? Desculpa, agora? Eu queria falar não também, mas eu ia votar nele. Volta! Cadê? Carol? Volta, Carol! Eu tenho uma pergunta. Qual é a coisa que vocês mais detestam do irmão de vocês? Boa pergunta, que eu vou... Responde agora! Eu acho que o Thiago começa, porque senão ele vai pensar muito, né? O meu é bem organizado, mas ele mudou pra desboa. Gente... Não, mas que porra de novo é esse? Olha, se você tivesse... Ele tá elizinho, ele tá elizinho... O seu irmão tá elizinho... É, não usa óculos... Não usa óculos, ele tá... Ele deu um beijo, deu bem na vida e você não. Eu optei pra ficar aqui pra ficar mais perto da minha família. Eu vou falar... Sabe o que que é? Porque eu tenho miopia, meu irmão também tem miopia. Pelo menos os gêmeos que eu conheço, a maioria tem as mesmas miopias. É, eu não tenho e ele não tem, então... A coisa que eu mais detesto é que ela é um pouco preguiçosa. Eu sou super, tipo, proativa, quero sair. Eu te entendo. Eu não gosto que o meu irmão, ele é preguiçoso. Eu adoro o meu irmão, mas esse negócio dele, ele é mais preguiçoso, assim. Ele é lerdo, preguiçoso, a gente briga muito por isso, inclusive. E se deixar, minha irmã fica vendo o TikTok o dia inteiro. Eu falo, gente, vamos sair. Por isso que eu tô aqui, ela tá em casa vendo o TikTok. Ela vai te assistir, veja pelo amor. Exatamente. Bom, o da minha irmã é que ela vai me matar que eu tô falando isso. Mas aquela egoísta, ela não pensa nas pessoas. Gente, eu senti uma verdade, se ela não tiver gêmea, ela tem uma irmã egoísta. Não é gêmea, mas ela pode ter uma irmã. A Tainá passa uma verdade. Isso é perigoso, porque geralmente as pessoas muito confiantes, que passam muita verdade aqui no programa, não estão falando a verdade. Então, Tainá tá me deixando confusa. O que mais me irrita é que nós temos personalidades completamente diferentes. Então, eu sou muito sentimental. E o meu irmão, ele é reservado e, tipo, ama jogar videogame. Então, a forma dele de demonstrar amor é, tipo, comprei um chocolate pra você, deixei em cima da mesa e não falo nada. E, às vezes, eu só queria um abraço, um te amo. Gente, ela é a melhor. É. Até agora, né? Acho que a gente manda o Thiago. Porque se o irmão dele tá em Lisboa, o pôde delas não ia chamar ele já, porque o irmão deve aparecer aqui no final do episódio, né? AAAAAA! GÊNIO! Eu acho que a produção não ia trazer uma pessoa de Lisboa. Budget é muito caro. Acho que não ia pagar a passagem. Então, eu acho que o gêmeo tá ali atrás da cortina. Se o cara falou que o irmão dele tá em Lisboa, não é ele. Então, eliminado. Ah, não. A gente tem mais perguntas. Vamos usar. A mãe de vocês, tem algum que é o preferido, assim? Pô, começa o Thiago, né? Já tá... Já vai, já responde e vai embora. Ele. Desde que ele passou na Universidade de Lisboa, ele é o favorito. Como ele? Você que ficou pra ver a família, ficar com a família. Eu também não passei na prova. É, então... É. Vai, você. Quem que é o preferido? A minha irmã, com certeza. Só fala que mãe não tem filho preferido. Quem é o filho preferido? E, assim, é nítido que é a minha irmã. Pra gente, a gente tem uma irmã mais velha também, né? E ela fala que as gêmeas são as preferidas. Porque ela é mais velha, então nós somos as mimadas da família. Mas eu sinto que pra minha mãe, não tem muita preferência. Mas pro meu pai, ele me defende, ele me prefere. Ahhh... Gente, ela é verdadeira. Ela é boa. Ela é boa, ela é boa. Ô Flávia, eu tô com dó de você. Se você sai na rua, você acredita em todo mundo? Eu acredito. Menos no Thiago. Menos no Thiago. Minha mãe não acredita. Lisboa não existe. Eu acho que a gente não pode confiar muito na Flávia, não. A Tainá passou uma verdade. Realmente ela tem essa relação. Ela é a preferida ali do pai dela. Ela tá falando a verdade. Você, qual que é a irmã preferida? Da minha mãe, 100% o meu irmão. Por ele ter esse jeito, assim, mais reservado, na dele, a gente brinca que eu sou mais pra frente. Então eu vou, eu resolvo. Se tiver que fazer barraco, eu faço. Ele é mais na dele, então a minha mãe sempre protegeu. Tem um tom de voz de barraco mesmo, sabia? Desculpa. O que faz a pessoa... Calma! Vou fazer pra vocês, vocês são iguais. E aí vocês respondem, tá? Qual que é a principal diferença entre vocês que faz eu saber quem é o Elon, quem é o Austin? Boa pergunta. Vai! Sua principal diferença, Thiago. Gente, essa pergunta é tão natural. O que te diferencia? Ele não usa óculos e cortou o cabelo. Tá, agora a principal diferença é que minha irmã tá com o cabelo liso. Eu e minha irmã depende da época. Por exemplo, na faculdade as duas tinham o cabelo comprido, sem franja. Então era muito parecida, eu acho que eu era mais gordinha que ela. Agora, como eu tenho franja e ela ainda tá com resquícios do loiro, então acho que essas duas coisas são as principais. Cara, eu tô sentindo que é a Tainá, assim. O meu faro de gêmeo não falha, eu acho que é a Tainá, porque ela falou umas coisas assim que só gêmeo passa mesmo. O meu é óbvio, menino. Mas agora eu acho que é o Thiago. É o Thiago? Primeiro que tem que falar a verdade. Se for o Thiago, vai dar um abraço nele, né? Não, não é o Thiago. Não é. Então, Thiago, muito obrigada. Você está eliminado dessa etapa. Valeu, valeu. Obrigada, pode ir. Vamos chamar os participantes e agora a gente tem uma pergunta cada um, mas só pra uma pessoa específica. Não é todo mundo que vai responder a sua pergunta. Sejam certeiros. Fechado? Tá. Podem entrar os nossos gêmeos. Nossas gêmeas agora, né? Eu tenho uma pergunta. Eu quero fazer pra Letícia. Com quantos meses sua mãe te teve e seu irmão? Nove meses, trinta e sete semanas. Que guerreira. Nove meses. Guerreira. Tudo bem, gente. Eu acho que não existe gêmeos que nasceram de nove meses. Só se a mãe for uma guerreira, assim, pra aguentar, gente. A barriga é muito grande. Eu nasci de sete meses. Vai, você. Eu, oito meses. O meu foi oito meses também. Ah, gente. Errei. Era só uma pessoa, né? Todo mundo respondeu. Então, eu já gastei a minha pergunta, que eu também tinha, e acabei fazendo a pergunta. E você já gastou a sua porque é gêmeo e o povo... Letícia. Dona Letícia. Que tem um irmão, Lucas. Qual foi a briga mais feia que você teve com seu irmão, assim? Que você lembra? Eu morei com meu irmão até os trinta anos de idade. E a gente sempre brigou. Mas a gente sempre se dava bem também. Depois de 15 minutos tava tudo ok, tudo normal, tudo em paz. Essa é um pouco polêmica, né? Mas vou soltar. E a gente fez tipo, não pá, que tão combinado entre irmãos. Então, eu não podia me relacionar com nenhum amigo dele muito próximo. E ele não podia se relacionar com nenhuma das minhas amigas. E aí, teve uma vez que ia ter um rolê com a galera. E só eu não fui. Mas a minha amiga foi. E meu irmão também tava no meio. E aí, acabou rolando entre eles. Só que a forma... A pior forma não foi nem ser traída. Foi a forma como eu descobri. E a minha amiga me mandou uma mensagem e falou assim, preciso te contar uma coisa. Já sabia. E aí, eu fiquei muito brava com o meu irmão pelo nosso combinado. Porque, pô, eu perdi várias oportunidades. Porque eu escolhi ser uma irmã fiel. E ele acabou se relacionando com a minha melhor amiga. E o problema não foi nem eles se relacionarem. Foi porque acabou dando ruim. E eu perdi a amizade. Ela brigou comigo. Tudo que tinha acontecido entre eles, ela se contou em mim. Eu sinto falta dela. Porque ela era a minha melhor amiga. Assim, a gente cresceu sendo amiga. E por conta de homem, tem mulher que depende de homem sim. É verdade. E aí, o irmão não tem como separar. Mas, eu perdi a amizade. Eu achei diferente, assim. Não pode pegar o irmão. O que quer dizer? Agora, será que é irmão gêmeo? Ou é só irmã? Pode ser irmão também. Vou perguntar pra Giovanna. Giovanna, minha querida. Quanto tempo de diferença entre você e sua irmã de nascimento? Quatro minutos e meio, mais ou menos. Específica, né? Cronometrou. É, dá pra assistir pôr de delas enquanto... É porque perguntam isso bastante, então... Perguntam bastante, né? Como é que é, né? Quanto que é o seu? Dois. Dois minutos cravados? O deles também. Vocês dois também? Dois pra três. Eu acho que o médico não vai colocar quatro minutos e vinte e sete segundos lá, né? Pô, o médico vai lá, pega um, quando foi ver quatro minutos e meio, pega o outro? Não dá, né? Tem que ser mais rápido, né, meu médico? Vamos lá. Pela lógica do programa, as meninas podem ter feito uma pegadinha. Porque eu nunca sei nada. Por isso que... Por isso, por isso. Mas elas não iam trazer uma mulher e um homem num programa de gêmeo. Talvez elas trouxessem igualzinho, sabe? Você tem um ponto. No final, é. Você tem um ponto. E não só por isso. É que ela poderia ter me convencido muito, mas ainda assim não me convenceu. Gente, é muito óbvio, mas tudo bem. Gente... Olha ela jogando das cartas dela, cara. Tá jogando ela. É, eu acho que é ela. É ela o quê? É ela que tem que sair. Não, você como... Filho indigêmeo. Filho indigêmeo. Quem você eliminaria agora? Eu eliminaria de primeira a Giovanna, cara. Como é que a Giovanna faz cinema e a irmã faz farmácia? Que conexão é essa? Que conexão é essa? A gente fez engenharia civil juntos. Que gracinha, gente. É, é. É, é. É, é. Tem gente que estuda, né? Não sei se vocês... A Giovanna me deixou muito em dúvida com esses 30 segundos também. Também. Mas tem um negócio de 9 meses dela também, né? Como que nasce 9 meses gêmeo, gente? Duas pessoas. O meu filho não é gêmeo, nasceu de 36 semanas. Ela falou a semana, 37 semanas é quanto? 37 é quase 9, não é 9. Porque o ideal é o máximo 42 semanas. Mas se você vai marcar tudo, 40 semanas. Então ela não nasceu de 9 meses. Não combina 9 meses com 37 semanas, entendeu? Semanalmente, contando. Quer eliminar a Giovanna? Você? Eu quero a Letícia, eliminar a Letícia. A Letícia, você? Desculpa, tá a Letícia, nada contra. Pô, eu queria a Giovanna, mas ela falou da barriga, né? É possível, gente. Giovanna, Giovanna. Eu eliminaria a Giovanna também. Ah, gente. Que que é isso? Perdemos. Também queria a Letícia. Eu voto na Giovanna. Pensa na próxima, vai sobrar as duas. Nós já quer eliminar a Letícia, então nós já eliminar as duas. Eu gosto muito do seu pensamento, é isso. Não é? Se a gente eliminar a Giovanna, vão sobrar elas. E nós já quer. A gente não vai escolher a Letícia. Então é a Letícia que sai. Ó, a Letícia. É, então é a Letícia. Obrigada, você é eliminada dessa rodada, tá? Beleza. Obrigada, meninas. Daqui a pouquinho vocês voltam. Pode ir. Eu sinto, ó, o cheirinho da Vitória. Que delícia! Gente, o programa de gêmeo com um monte de gêmeo. Cara, a Giovanna fez cinema e a Amanda fez farmácia. Aí uma deixou o cabelo cacheado, a outra... Quatro minutos e meio. Ela poderia ter falado quatro minutos só. Pra mim, as duas estão, tipo, iguais. A nossa pergunta agora vai definir. Vamos ver aqui qual... E se a gente perguntasse se uma desbloqueia o celular da outra? Porque a gente desbloqueia o celular da outra. Passear. Muito bem. Nós só temos duas perguntas, a gente só tem uma, a gente cria na hora, tá? Podem entrar, nossas gêmeas. Etapa final. Meninas, nós temos duas perguntas pra fazer e só vamos ter duas respostas. Tipo, vocês duas não vão responder juntas, tá? A gente vai escolher quem vai responder qual. Pode mandar, vai. A primeira. Tainá, vocês conseguem desbloquear acesso facial da outra? Sim. Por exemplo, aonde? Então, eu desbloqueei o telefone do meu irmão. Inclusive, quando eu vou entrar na academia e é facial, eu entro como se fosse por ele. No condomínio dele eu entro me passando por ele. No iPhone, várias vezes a gente consegue desbloquear. A gente tenta se respeitar porque uma vez ela desbloqueou o meu celular e descobriu as surpresas que eu tava organizando pra ela. Hoje em dia tenta não puxar muito, mas dá sim. É uma falha no sistema isso aí. Mas mesmo vocês sendo diferentes assim... Então, nós somos biviterinas, mas nós somos parecidas. Somos bem parecidas. Então, a gente consegue desbloquear o celular uma da outra. Vejo a verdade em você. Mas só no celular? Já teve algum... Pode continuar a pergunta? Não sei se pode. Ah, você quer incrementar a resposta também? É, tipo sim. Já teve algum outro lugar ou não? Não, eu tentei outras coisas. Mas só o celular. Entendi. Tá, vou te... Então, eu tenho uma pergunta então pra fazer pra Giovanna. Por quê? Qual o motivo você fez cinema e a sua irmã fez farmácia? Ele pegou! Ele pegou! Ele dormiu em um minuto 3 do vídeo até agora. Ele tinha que fazer essa, senão ele não ia dormir. Eu não ia dormir hoje. Eu não ia dormir. Eu fiz engenharia civil, meu irmão fez engenharia civil. Eu estudei até na mesma sala que ele, até o ensino médio. A gente fez tudo junto. Alguma conexão tem que ter na faculdade que a pessoa vai escolher. Como é que a pessoa faz farmácia, outra faz cinema. Não tem nada a ver isso aí. Muito suspeito, viu? Porque eu sempre fui mais de humanas, mais comunicativa. Eu amo filme e minha irmã sempre foi mais nerdinha. E ela quis fazer farmácia. Não sei se me ajudou ou não. Isso não mudou nada! Vamos lá, música de suspense. Um a um. Quem você acha que é? Não quem você elimina. Quem tem uma irmã gêmea? É a Giovanna que tem, eu acho. Por que que ele inventa a história de uma bolsa? Eu também acho que é a Giovanna. Eu acho que é a Giovanna. Eu não acho, eu tenho certeza que é a Giovanna, mano. O que me pega é os 4 minutos e 30, mas ela passa uma confiança, entendeu? Eu acho que é a Tainá. Você acha que é a Tainá? Eu também iria de Tainá. É você que vai decidir. Gente, eu não vou desempatar. Não vou desempatar. O programa tem gêmeo. Tem aqui Willow Watson, o Ai Vicente, o Ai Lázaro. E eu vou ter que desempatar? Flávia Viana vai desempatar e eu acho que ela tem que vir na nossa opinião. Porque eu nunca estive errado. Se eu errar, eu mudo meu nome. Eu assumo a vida do meu irmão a partir de hoje, gente. 4 minutos é muito tempo, né? Pra diferença, né? Ai, que varia muito. É, às vezes já aconteceu até mais mesmo. Talvez não tava mais lá pro fundo até. Mas uma coisa, o nosso nascimento, o médico não sabia que era 2. E mesmo sem saber que era 2, é sério. Não sabia. Não sabia. E vou te contar mais. Acabou energia no hospital na hora do pai. Mentira. 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 E foi só 4 minutos. E ele descobriu 10 anos depois quando duas crianças iguais. Não, tirou 1. Tirou 1. Tirou 1. Tirou 1 e falou, carai, voltou, pega de novo. Tanto que só eu nasci com o nome. Só tinha o nome pra um menino. Só tinha que salvar pra algum menino. Vocês continuam com a mesma resposta? É, eu acho que é a Tainá, que é a gêmea. 4 minutos e meio da Giovanna, isso não me pega mais não. Tomara que a Flávia vá na nossa, porque eu acho que a gente vai ganhar. Eu vou chutar. Pra mim tá 50 e 50. Não tem, é mais uma coisa de sorte, assim. Mas pelo nervosismo, tudo, eu acho que quem tem o irmão gêmea é a Giovanna. Sim. Tá? Então tá definido. Tá agora. Obrigada. Vou chamar todos vocês. A Flávia era pra ter acreditado em mim, no meu irmão, porque eu fui olhar a anotação dos irmãos Uai, eu olhei pra ele e falei Uai. Cadê as anotações? Não anotaram nada. E o meu irmão escutou tudo lá, cara. A gente sabia. Flávia, não, Flávia, por favor, confia nos gêmeos. Cara, sim, tá o Thiago. Não, não é o Thiago. A gente não sabia o tamanho do negócio do irmão. Gêmeo! Vamos chamar e vamos descobrir agora quem tem um irmão gêmeo. Podem chegar gêmeos fajutos e um gêmeo verdadeiro. Eu acho que é ela ali, ela não é a Giovanna. Tá diferente a Giovanna, né? É a Giovanna? A Giovanna é outra pessoa? Gente, eu sou... Manda! Nós ganhamos! Para! Para! Gente, vou dar controle nesse negócio. Gente, calma. Vamos ter postura, gente. Gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem tem um irmão gêmeo, dá um passo a frente. Eu falei! Não! 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 Eu falei, gente! Oi, pessoal, tudo bem? Nós somos as gêmeas de hoje, do episódio de hoje. Eu sou a Taylala e a Mayara. Nós somos gêmeas bivitelinas. Algumas pessoas acham que somos mais idênticas do que deveríamos ser. Mas ela falou tudo a verdade, gente. Então, ó, vocês estão comprovando agora a franja, todos os detalhes. Tentei não falar tanto, não falar pouco, fica meio suspeito ali. Eles me perguntaram tanto também. Quase acertaram, mas eu achei que foi bem humilhante. Eles erraram por pouco, então eu fiquei feliz porque foi uma vitória boa. Foi quase que vocês vacilaram, gente. Eu falei, gente. Quase! Gente, vamos lá. De quem que é a culpa? Da Flávia! Ah! Vocês votaram nela também, tá, seus dois? É verdade, sim. Olha, jogando pra mim. Vocês tem que vergonha? Eu falei dos quatro minutos e meio. Desculpa, gente. Desculpa. Esses meninos só me desorientaram. Eu não tenho culpa sozinha. Usuais votaram, sabe? Eu preciso dar o crédito pro Watson e o Willow. Eles foram ali. Mas e o crédito pra mim também, que acreditei tanto na Tainá? Galera, meu nome a partir de hoje é Vicente. Eu sempre tô errado. A gente chegou! A Gêmea! Olha, ela não é ela! Vou te falar. Vocês foram muito certeiros, tá? Eu acertei, tá? Mesmo no tipo de vocês, quase que vocês ganharam, mas... Agora, de onde você tinha essa história da Bolsa? Foi muito boa essa história da Bolsa. Eu tenho uma tia que é gêmea e eu fiz eleição de casa, né? Eu falei, tia, conta todas as suas histórias. A gente acreditou tanto em você. Olha, você vai... Enchendo o saco da minha tia, pelo amor de Deus. Qual é a história mais absurda? Tiago, você tem um irmão que mora em Lisboa mesmo? Não, mas... Tiago! Pô, ele podia estar morando em Lisboa e vir pra cá, pô. Não, mas tudo bem. Mas você tem um irmão? Você não tem gêmeo, mas você tem... Eu tenho uma irmã só. Eu só mudei o gênero e fui enfiando. Floreou a história. Você? Eu tenho uma irmã, só que ela é dois anos mais nova e mora em Juiz de Fora. E aí você criou tudo. E vai fazer jornalismo agora, que nem eu, ridícula. E a Letícia? Gente, o Lucas existe. Tudo que eu falei tirando a parte de confundir a gente quando era criança era verdade. Inclusive, a história cabeluda era verdade também. Mas ele é mais velho. Ele é mais velho. Eu tenho 25, ele tem 28. Gente, eu acho que a gente não perdeu. Foi meio que assim... Ah, não. Perderam. Foi muito legal participar aqui do programa. Acho muito divertido. Eu fiquei ali atrás ouvindo tudo. Eu tinha vontade de toda hora vir fazer uma pergunta. Ou ajudar as pessoas a responderem. Porque falaram, meu, tem que dar certo isso. Não é possível que eles vão acertar. Ah, muito top. Queria ter ganhado. Não deu dessa vez, né? Mas na próxima vai dar certo. Ganhar todos não dá. Mas perder dá. Amei. Quero voltar mais vezes pra gente ganhar. Porque a gente... Olha, foi por pouco, tá? Foi por pouco. Mas, por favor, convida a gente de volta pra gente acertar dessa vez. Triste, tá? Cheguei feliz, mas tô saindo triste. Porque nadamos, nadamos, nadamos e morremos na praia. Queria colocar aqui a culpa toda nos irmãos Wilde. Nem na Flávia é culpada porque ela foi na onda deles. Na próxima, inclusive, quero competir contra eles. Não mais no meu time. Eu amei participar, mas eu tô indo embora indignado. Não vou acreditar em mais ninguém. Eu vou sair ali, vou pegar o Uber e não vou acreditar nem no Uber. Eu já vou começar a desconfiar de todo mundo. Será que minha mãe, ela mente pra mim mesmo? Será que ela já me trocou com meu irmão quando eu era pequeno? Mas eu quero agradecer demais vocês. Obrigada por terem vindo. Foi muito divertido. Meus gêmeos, eu amei ter vocês aqui. Voltem. Tem certeza? Vocês vão perder de novo se eles voltarem. Eu gosto mais da sua irmã agora. Eu quero saber, você de casa, se você acertou. Se você tá gostando, tá curtindo. Comenta aqui qual é a próxima missão que quer que a gente realize. Quais são os investigadores especiais que vocês querem ver aqui. E a gente traz. Beijo, até quarta. Tchau, 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 tchau. Gente, foi o único que a gente não jogou prancheta e gritou e fez não sei o que lá. Eu joguei prancheta no final.